Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha O mal nunca faz Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o chão dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Teu amor não falha Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o chão dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer, não Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Tu fazes tudo Tu fazes tudo Como é de para o meu bem Tu fazes tudo Como é de para o meu bem Tu fazes tudo Tu fazes tudo Como é de para o meu bem Tu fazes tudo Como é de para o meu bem Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Se o chão dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer, não Porque eu sei que me amas Se o chão dura uma noite, a alegria vem pela manhã Teu amor não falha 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 Sim, Senhor Amém. 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 Em Tua presença, os anjos cantam a Ti. O céu estremece em Teu louvor. Na terra os povos ressaltam o glorioso Rei A terra estremece em Teu louvor E todos cantam Glória ao Rei que venceu E todos cantam Glória ao Rei que venceu E todos cantam Glória, Glória ao Rei E todos cantam Glória ao Rei que venceu 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 Glória ao Rei que venceu E eu canto 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 Glória ao Rei que venceu Glória ao Rei que venceu E eu canto 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 Glória ao Rei que venceu És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Abba Abba Eu pertenço a Ti Abba Eu pertenço a Ti És mais real que O chão que eu piso És mais real que Voar em meus pulmões Meus pensamentos me defendem És tudo para mim És a minha realidade 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 Eu pertenço a ti 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 Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Que a pele em meus ossos Teus pensamentos Me definem És tudo para mim És a minha realidade Sim, Senhor, tu és És a minha realidade Eu pertenço a ti 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 Eu sou completamente teu Completamente Deus Chegará, colheará no meu Eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti Senhor, formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade-me Tua graça invade-me Senhor, formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade-me A Tua palavra ao mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, ó Deus Viver só para Ti A minha coroa Eu deixo aos Teus pés Para me livrar Minha recompensa É Tua glória Viver Aceite a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem-lhe para brilhar Respondecer O meu primeiro amor A Tua palavra A Tua palavra ao mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, ó Deus Viver só para Ti A minha coroa Eu deixo aos Teus pés A minha coroa Eu deixo aos Teus pés E a Tua glória Viver só para Ti A Tua palavra A Tua palavra ao mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, ó Deus Viver só para Ti A minha coroa Eu deixo aos Teus pés Para me livrar A minha recompensa E a Tua glória Viver em mim A minha recompensa E a Tua glória Viver em mim A minha recompensa E a Tua glória Viver em mim Acende Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Viver em mim Viver em mim Viver em mim Viver em mim Esplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor Ensen Graze Acho que O meu primeiro amor Viver em mim Viver em mim Viver em mim Em zoa i Viver em mim Desejo cantar de volta a canção que me conquistou Procuro as palavras que me disse quando me achou E tudo me leva de volta aos pés daquela cruz E tudo me faz ver o valor, o poder daquela cruz Jesus, meu noivo Minha adoração é o nardo que derramo Minha paixão são as lágrimas de amor Meu presente é a minha vida que te dou Jesus, meu noivo Minha adoração é a minha vida que te dou Desejo cantar de volta a canção que me conquistou Procuro as palavras que me disse quando me achou E tudo me leva de volta aos pés daquela cruz Tudo me faz ver o valor, o poder daquela cruz Jesus, meu noivo Minha adoração é o nardo que derramo Minha paixão são as lágrimas de amor Meu presente é a minha vida que te dou Jesus, meu noivo Jesus, meu noivo Jesus, meu noivo Minha adoração é o nardo que derramo Minha adoração é o nardo que derramo Minha paixão são as lágrimas de amor Minha paixão são as lágrimas de amor Minha paixão são as lágrimas de amor Meu presente é a minha vida que te dou Cante isso mais uma vez Cante isso mais uma vez Jesus, meu noivo Jesus, meu noivo Minha adoração é o nardo que derramo Minha paixão são as lágrimas de amor Minha paixão são as lágrimas de amor Minha paixão como岁 Minha paixão são as lágrimas de amor Amém. 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 Vejo os teus olhos que me amaram desde o inicio Mãos que me alcançam sem parar Lados que me chamam pelo nome Braços que me acolhem sem julgar Vejo os teus olhos que me amaram desde o inicio Mãos que me alcançam sem parar Lados que me chamam pelo nome Braços que me acolhem sem julgar Neste mar de graça Neste mar de graça Neste mar de graça Neste mar de graça estou então Neste mar de graça 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 Eu gosto Vejo os teus olhos que me amaram no início Mãos que me alcançam sem parar Lá dos que me chamam ao teu dom Braços que me acordam sem julgar Vejo os teus olhos que me amaram no início Mãos que me alcançam sem parar Lá dos que me chamam ao teu dom Braços que me acordam sem julgar Acima de graça Acima de graça Acima de graça Eu me encontro Qual grande amor Qual imenso és Criador mais que perfeito Criador mais que perfeito Qual grande amor Qual imenso és Criador mais que perfeito Criador mais que perfeito Qual grande amor Qual imenso és Criador mais que perfeito Criador mais que perfeito Qual o grande amor Qual o imenso é Criado mais que perfeito Criado mais que perfeito Qual o grande amor Qual o imenso é Criado mais que perfeito 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 Aleluia 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 Eu sei que teve hoje já o reforço do nosso aviso da conferência Voz de Sião E nós estamos realmente empolgados por aquilo que Deus irá fazer nos dias 19 e 20 de agosto Não deixe participar Deixa eu só fazer uma pergunta Quem aqui já participou de uma edição da conferência Voz de Sião? Levanta a mão Bastante gente aqui Eu sei que vocês já foram marcados por isso Toda a conferência Voz de Sião é algo incrível Eu estava falando hoje no culto das 8 horas Quem aqui já fez inscrição para a conferência Voz de Sião? Levanta a mão Bastante gente As inscrições estão, essa semana especialmente, deu uma corrida, deu uma aumentada Então eu quero te encorajar a você não ficar de fora para você fazer a tua inscrição Nós recebemos já até inscrição em um grupo lá de Santa Catarina É um grupo de pastores que estão vindo com 30 pessoas Então tem gente vindo do Equador, tem uma igreja no Equador Está trazendo toda a equipe pastoral deles, eles estão vindo também participando Tem igrejas no Rio de Janeiro, são quatro casais, são pastores lá no Rio de Janeiro Quatro igrejas diferentes, eles estão falando nós queremos ir lá para nós nos alimentarmos Então eu estava falando hoje no culto das 8 horas que eu tenho tido a oportunidade de viajar e ministrar E também ir para muitas conferências ao redor do mundo E uma das coisas que eu tenho visto é quando Deus começa algo especial num lugar Às vezes as últimas pessoas a perceberem aquilo são as pessoas daquele mesmo lugar Daquele próprio lugar E pessoas de outras igrejas elas percebem E elas começam a ir lá E eu lembro de vezes onde eu estava participando de uma conferência Onde o pastor sênior da igreja perguntava Quem aqui é na nossa igreja? E só 20% das pessoas que estavam lá eram da igreja E muitas vezes o que está acontecendo é Pessoas estão reconhecendo o que Deus está fazendo aqui E nós não podemos deixar de reconhecer o que Deus tem feito aqui Quantos aqui sabem que Deus tem feito algo especial aqui no nosso meio? Amém? Então a maneira de nós valorizarmos isso é estarmos participando disso também E sabe, não deixe de última hora As pessoas estão vindo de fora Eu sei que agora no retiro de Páscoa Teve uma pessoa que falou assim Eu sou da Montessão há 20 anos Todos os anos eu vou para o retiro da Páscoa Mas tinha esgotado E eu falei, desculpa A próxima vez tem que fazer a inscrição mais cedo Então não deixe para a última hora Porque eu sei que tem gente que já está na Montessão há muito tempo Eu fiz a pergunta aqui no culto passado Quantos estão na Montessão há mais de 4 anos? E algumas pessoas levantaram as mãos E eu falei, obviamente a igreja mudou Então tem mais gente E a gente ainda tem um limitador de espaço Então a gente tem que, você que é da Montessão há mais tempo Você valoriza, vai lá e faça tua inscrição E você que está vindo aí também Mais do que bem-vindo já chega fazendo tua inscrição Mas nós vamos estar todos juntos dia 19 e 20 de agosto Agora, para tudo que a gente tem feito Nós temos que buscar um porquê Uma razão Nós não podemos ser um povo que faz as coisas só por fazer Você conhece crente que vai para a igreja só por ir para a igreja? Você conhece? Não seja esse crente Seja intencional na tua busca por Deus E uma das coisas que nós temos entendido É o valor da intencionalidade E nessa busca por intencionalidade Eu lembro numa reunião com os pastores Um dos pastores levantou a pergunta Por que é que nós fazemos a conferência Voz de Sião? E na verdade A razão pela qual nós fazemos a conferência Voz de Sião É porque nós realmente cremos que o Senhor traz Um liberar para nós nessa conferência Existe um esclarecimento Que vem dos céus Através da unção profética e da unção apostólica E traz uma estratégia para nós como Monte Sião Então, ao longo do nosso ano A conferência Voz de Sião Tem sido como um divisor de águas E a gente traz pessoas que nós temos relacionamento Que estão entendendo as coisas do reino Como nós entendemos E que vem para adicionar Então, nós trazemos convidados Não simplesmente Ah, traz esse, traz esse aqui Não, porque tem algo para adicionar Para aquilo que nós estamos vivendo como igreja E nesse ano não será diferente Nós temos aí quatro convidados O Rick Pino veio ano passado Ele é líder de louvor Ele trouxe para nós algo muito de Deus ano passado E eu sei que esse ano não será diferente E ele influi numa unção de adoração muito forte E eu sei que isso vai realmente nos esticar também Como adoradores Outras pessoas que virão O Julian Adams é aquele profeta que eu falei Vocês lembram que eu falei lá de Dubai Aqueles meus amigos pastoreiam A maior igreja avivada lá de Dubai O Julian sempre está indo para lá E ele ministra líderes lá em Dubai E ele dá essa ministração profética para eles E eu sei que ele vai trazer algo para nós Que é muito especial E também o Robert Stearns O Bispo Robert Stearns Quem esteve aqui quando eu falei sobre minhas viagens para Israel Minha viagem para Israel O Robert Stearns que me levou para lá E o Robert Stearns hoje é uma das Eu diria, eu estava falando hoje de manhã Talvez um dos top cinco homens Que estão conseguindo trazer e fazer a ponte Entre a igreja cristã e a nação de Israel O Robert Stearns é amigo pessoal do primeiro ministro Eu quando estive lá Eu tive acesso a todo o parlamento Que nessa A gente teve reuniões com os ministros de segurança E outros ministros também Por conta do relacionamento que ele tem O favor que ele tem naquela terra Então eu realmente creio que ele carrega algo para nós E isso a cada dia que passa Com os noticiários Nós temos que ter mais entendimento Qual que é o papel da igreja Em relação a Israel E tem muita coisa Tanto por um lado como por outro Que são exageros Mas nós queremos entender a luz da Bíblia E o Robert Stearns tem sido essa voz No meio cristão ao redor do mundo Que tem trazido muito esclarecimento E eu estou falando tudo isso Para nós entendermos aquilo que Deus realmente está trazendo No nosso meio E recentemente a gente confirmou O Guilherme Schell É o Procurador-Geral da República No momento que nós estamos vivendo O Guilherme tem sido uma voz Que Deus está levantando no Brasil Para apontar a igreja Com uma cosmovisão cristã De como que nós temos que nos posicionar Nesse caos que o nosso país está passando Então eu tenho um vídeo aqui rapidinho É o vídeo promo da conferência Se você não tem esse vídeo Se você ainda não recebeu Pede para o teu líder Ele pode passar Você espalha para o teu link Para as pessoas que estão com você Na tua área executiva No teu ministério Para as pessoas não ficarem de fora E a gente vai passar aqui rapidinho E daí nós já voltamos com a palavra de hoje A palavra criou o mundo E dentro de cada palavra dita Há poder para transformá-lo de novo A voz que trouxe a tona o universo Continua movendo sua criação E cada molécula é sustentada Por essas palavras Cada grão de uma montanha Vibra ao som dessa voz Os rios que descem os montes Encontram os mares Seguem os suspiros de seu Criador Eles preenchem cada fenda Ele pode sacudir os montes com seu bravo Mas ama sussurrar os seus segredos Como uma criança ama ouvir a voz de seu Pai As nações de toda a terra Enseiam pela voz de seu Criador Nossos corações estão prontos Para ouvir o Pai falar Enquanto esse som se expande O coração do homem Desperta para a realidade do seu reino Todos podem ouvir a voz Que está por toda a terra Chamando os filhos Para reinarem com ele Essa é a voz Quebrada e se ama Quebrada e se ama Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo testemunhos, eu sei que isso vem para nos encorajar. Novamente, a gente sempre lembra, o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Em outras palavras, aquilo que Cristo já fez em outras pessoas, ou na tua igreja, ou na tua família, são coisas que Deus quer, como profecia, declarar. Eu vou cumprir isso também em outras situações. Amém? Então, enquanto você escuta esse testemunho, você se apega a isso, como se fosse a palavra profética para você. A gente tem um testemunho aqui de uma pessoa, que quem está participando aqui da sala de oração, levanta uma mão, você já participou, pelo menos uma vez você passou por lá. Se você não sabe da nossa sala de oração, ela está aberta já há, talvez, não sei, 12 dias, quantos dias já foram? 15 dias já, já 15 dias, que nós já estamos abertos, nós estamos rodando essa sala de oração, 24 horas por dia, 7 dias da semana. É no piso, não esse aqui, logo inferior, mas o abaixo. Então, se você ainda não foi, você é mais do que bem-vindo, está participando, entra lá sempre, nesse exato momento tem alguém lá, orando, ou um grupo de pessoas estão orando. Nós começamos 15 dias atrás, nós não paramos de orar, e nós continuaremos assim por 40 dias. Então, até o dia 18 de agosto, a sala de oração está aberta 24 horas por dia. E a gente tem visto muitos testemunhos, Deus tem feito grandes coisas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas voltando para Jesus. Tem o testemunho de uma pessoa, que ela é a mãe de uma pessoa, uma mulher aqui da nossa igreja. E essa filha falou para a mãe, que já é uma senhora de idade, vamos para a sala de oração. E a mãe nem mora mais no Brasil, ela não é brasileira, ela estava visitando a família dela. E a filha, então, levou a mãe junto com ela para a sala de oração. Ela estava com uma senhora com um problema nos joelhos há 30 anos. Há 30 anos o problema nos joelhos. E durante o momento de adoração, lá na sala de oração, ela foi completamente curada. Ela começou a dobrar o joelho, que ela não conseguia dobrar antes. Eles me falaram, ela estava até ajoelhando, chorando. A Júnia estava no momento onde estava acontecendo isso, ela falou assim que ela entrou. Ela não entendeu nada, que estava todo mundo chorando. Ela tinha sido curada há 30 anos, uma doença de 30 anos. Ela foi completamente curada só na presença de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Glória a Deus. Teve uma... Diversas pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo. Inclusive, eu estava falando hoje de manhã, que uma pessoa veio perguntar para mim. Por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Eu já não sou salvo só com o novo nascimento? E é óbvio que você já é salvo só com o novo nascimento. A tua salvação, ela vem por conta da graça mediante a fé. Então, você não precisa fazer nada. Simplesmente crer e confessar com a tua boca e você é salvo. Mas eu lembro de uma ilustração que minha mãe trazia para mim quando eu era pequeno. Ela falava assim, muitas vezes, só quando você é salvo, o Espírito Santo... A Bíblia deixa claro. O Espírito Santo, ele vem e faz morada no nosso espírito. Mas muitas vezes, quando nós temos visitas em nossas casas, nós temos as visitas apenas na área, na sala. E muitas vezes, o Espírito Santo, ele é que nem uma visita. Ele sim está dentro de nós, no nosso espírito, só que ele só está na sala. Agora, quando você é batizado no Espírito Santo, você está falando no Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha transbordar para dentro da cozinha, para dentro dos dormitórios, dos banheiros, da garagem e especialmente para o quartinho da bagunça. Todo mundo tem um quartinho da bagunça, onde você esconde as coisas. Quando o batismo do Espírito Santo vem, ele vai, ele vai invadir todos os cantos da tua vida. Faz sentido? E ele transborda. E daí, a pessoa perguntava, mas por que então eu tenho que orar em línguas? E eu estava explicando para essa pessoa, sabe, a oração em línguas, por que nós temos que orar em línguas? Eu não posso orar em português, ou seja qual for o idioma que você fala. Hoje de manhã, eu desci aqui, e uma senhora japonesa veio começar a falar japonês para mim, e eu tive a vergonha de falar, desculpa, eu só sei falar português, eu não falo japonês. Então, obviamente, ela ora em japonês. A pessoa pode pensar, por que eu não posso orar em japonês, em espanhol, ou em inglês? Mas a realidade é que, independente de quantos idiomas você consegue falar e você consegue orar, você está orando a partir do teu cérebro, não é verdade? E quantos aqui entendem que o nosso cérebro, ele é limitado? Agora, quantos entendem que a mente de Cristo, ela é ilimitada? E o Espírito Santo, quando Ele faz morada e residência dentro de nós, e quando nós estamos orando com a nossa linguagem espiritual, orando no Espírito, a Palavra de Deus já diz que Ele faz intercessão através de nós. Em outras palavras, a mente que está orando através da nossa própria boca é uma mente ilimitada. Você, quando você ora no teu idioma, você é limitado pelas tuas experiências passadas, não é verdade? Você é ilimitado pelo teu conceito de Deus, ou a tua teologia? Você é limitado por aquilo que você entende da Palavra? E nós sempre estaremos crescendo, até o dia que morrermos, nós estaremos aprendendo mais. Então, o que você tem na vontade de orar no Espírito, orar em línguas, é que você está orando sem limitações. O Espírito Santo sabe aquilo que Ele pensa acerca de você, e Ele ora justamente os pensamentos de Deus acerca de você. Faz sentido? E pessoas estão sendo basadas no Espírito Santo, tendo essa experiência na sala de oração. Teve um testemunho muito interessante, foi de um rapaz que, na verdade, hoje ele já é da nossa igreja, e ele não era cristão, e hoje ele é cristão. Então, você já vê que o testemunho é bom. Essa pessoa, ele estava na noite, estava numa balada, ele começou a consumir drogas, ele chegou num quadro de overdose, ele ficou tão louco que ele começou a falar assim, ele pensou, eu vou morrer. Ele estava literalmente, num quadro de overdose, para morrer, e ele falou assim, que a única coisa que ele conseguia falar era, Jesus, me ajuda. Quantos acham que isso aí é talvez a melhor coisa que ele poderia falar, né? É incrível, quando você está puro, você lembra de Jesus. Bom, enfim, ele começou a falar, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, e daí ele falou que a única coisa que ele lembra, ele falou assim, eu vou morrer. De repente, ele se deu conta, ele estava na cama dele, no quarto dele, na casa dele. Mais tarde, ele descobriu que os amigos dele, pegaram ele no meio daquele lugar onde ele estava, puseram ele num Uber, e puseram ele para casa, e pelo que parece, ele não estava tão bem o suficiente para sair do Uber, o motorista pegou e botou ele dentro da casa dele. E quando ele acordou, ele lembrou que a única coisa que ele falava era, Jesus, me ajuda. E daí, quando ele acordou, o dia seguinte, entendendo o que tinha acontecido com ele, conversando com seus amigos, eles explicando o que tinha acontecido, ele pensou consigo mesmo, eu preciso de Deus. É uma boa conclusão. Ele foi para o Google e começou a procurar igrejas, e ele mora aqui perto, caiu no site da nossa igreja, ele começou a procurar no site, entender um pouco mais, descobriu que tinha uma sala de oração, 24 horas, 7 dias por semana, ele saiu de onde ele estava, veio aqui para receber a oração, ele entrou na sala de oração, tinha uma senhora que estava orando naquele dia, um grupo de senhoras estava orando, e essa senhora tinha esquecido o óculos dela, então ela não conseguia nem enxergar direito. Mas o Espírito Santo falou para ela, pega um pedaço de papel, uma caneta, escreve tudo o que eu vou falar para você, e você vai entregar para aquele rapaz que está sentado lá, naquele banquinho lá, e ela começou a escrever as coisas que ela escutava do Espírito Santo, ela falou assim que ela estava sem óculos, ela falou assim, a minha vista era tão ruim, que eu não conseguia nem enxergar o que eu estava escrevendo, só foi, ela foi escrevendo, foi escrevendo. Terminou de escrever, entregou o papel para o rapaz, no meio da oração, ele começou a ler o papel, ele viu que tudo aquilo que estava escrito no papel era a vida dele, ele se entregou, ele começou a chorar em arrependimento, se entregou a vida dele para Jesus, ele nasceu de novo naquele momento, e quando eles estavam comemorando, a senhora se deu conta que ela estava sem óculos, ela estava lendo tudo, porque Deus tinha acabado de tabela, curado ela também. Isso é demais. Glória a Deus por isso. E esse foi um dos testemunhos mais marcantes que nós já tivemos desde então, mas são inúmeros, pessoas sendo salvas, pessoas tendo experiências sobrenaturais naquele lugar, e eu creio que Deus tem mais para nós. Quem crê isso? Então eu quero te encorajar essa semana, não deixe de passar na nossa sala de oração. Nós estamos hoje falando, já vem o tempo falando sobre algumas mensagens de oração, e já que esse aqui é o tema daquilo que nós estamos fazendo, hoje eu quero falar sobre um conceito bem conhecido, mas muitas pessoas não entendem isso, e existe muita controvérsia em relação a esse conceito. Eu quero falar hoje sobre ligar e desligar nos céus. E eu quero que você abra lá comigo em Mateus 16. Na verdade o nosso texto-chave são dois textos, um é em Mateus 16, e o outro será em Mateus 18. Então quando você puder, você já pode até marcar esses dois textos, Mateus 16 e Mateus 18. Nós vamos falar de como que nós como cristãos podemos ligar e desligar, então o título da mensagem hoje é ligando e desligando. E hoje eu quero tentar responder três perguntas, e uma vez que nós tentarmos responder essas três perguntas, uma vez que nós conseguimos responder isso, eu creio que nós vamos ter um entendimento melhor do que Jesus estava falando nesses textos. Vamos lá, então o primeiro ponto aqui é, o que é ligar e desligar? Eu queria que você olhasse aqui para Mateus 16, versículo 15, Diz-lhes ele, Jesus falando aqui, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, esse texto aqui, ele é bem conhecido, as pessoas estão tendo diversas opiniões acerca de quem Jesus é, e Jesus então, num determinado momento, ele junta os seus discípulos, e ele fala assim, Bom, as pessoas falam isso, isso, aquilo, mas quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele quebra aí a tradição de sempre falar besteira, e ele acerta, uma vez, pelo menos ele acertou. Ele levanta a mão e fala assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu imagino que Jesus ficou completamente chocado com Pedro, acertando ele. Meu Deus, ele falou assim, Pedro, não é possível que foi você, foi meu Pai que te revelou isso. Então, porque você normalmente não acerta. E ele fala assim, Foi meu Pai que te revelou, e daí ele já transiciona, de acordo com a revelação que Pedro tem, ele fala assim, Pedro, você não será, na verdade ele não era Pedro ainda, então ele fala assim, Simão, você não será mais Simão Barjonas, você será agora Pedro. E nós sabemos que o nome Pedro significa rocha. Ele fala assim, E sobre essa pedra, ou essa rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É por isso que nós entendemos que Pedro, é justamente a fundação da igreja neodestamentária. E, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, sabe, uma das coisas que eu estava conversando com alguém, a pessoa fala assim, Ah, então é por isso, que lá em Roma, temos a Basílica de São Pedro. Vocês sabiam disso? É justamente por conta disso, era o centro da igreja cristã, a igreja católica, era a Basílica de São Pedro, por conta desse versículo, que Pedro seria a fundação da igreja. E aqui, a fundação da igreja, além de falar isso, ele fala assim, presta atenção no versículo 18, na última parte ele fala assim, As portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu quero que você entenda, alguns conceitos aqui. Uma coisa que tem que entender, é que, Jesus está falando, que o inferno tem portas. Agora, isso seja simbólico, literal, não vem ao caso, o importante é que, ele está tentando trazer, a nosso conhecimento, que existe acesso. Ele fala assim, e na porta, existe uma fechadura, não é verdade? Toda porta tem uma fechadura, e o que entra na fechadura, é uma chave, e daí na sequência, versículo 19, ele fala assim, E eu te darei, as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra, desligares na terra, será desligado nos céus. Fala comigo, as chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus. Obviamente, Pedro, ele não recebe, o molho de chave, naquele momento, físico, ele recebe, algo que é simbólico, na verdade, é real, é tão verdadeiro, quanto algo que você pode, tocar no físico, mas é espiritual. Tão espiritual, que ele faz referência, a portas do inferno. Ele fala assim, tudo o que você ligar no céu, vai se manifestar na terra, tudo o que você desligar no céu, vai se manifestar na terra. O que a gente entende com isso? Uma das coisas que nós entendemos, é que o mundo espiritual, ele é mais real, do que o nosso mundo físico. Porque na verdade, tudo começa no espírito, para depois se manifestar, no físico. Faz sentido. Muitas vezes, a nossa maior batalha, vai ser Deus, como que eu consigo, acreditar em algo, que eu não vejo, mais do que acreditar, aquilo que eu vejo. E aqui Jesus, já está dando um padrão. O padrão é, tudo começa no espírito, e se manifesta, no físico. Aquilo que nós estamos, experimentando como nação, é nada mais, nada menos, do que a manifestação, de algo espiritual. Existe um mal espiritual, na nação, que nós damos legalidade, quando nós dizemos, sim para a corrupção, sim a mentira, sim a manipulação, e isso se manifesta, com impostos altos, o dólar subindo, a injustiça, a violência, tudo que nós vemos hoje, fisicamente, nada mais é, do que a manifestação física, de algo que já aconteceu, no espírito. Faz sentido? E aqui Jesus está falando assim, algumas coisas, que nós temos que prestar atenção, o que é desligar e desligar? Nada mais é, do que uma ação, que acontece no espírito, que tem então, um reflexo, no físico. Agora é importante também, se você for ver, abre comigo, Mateus 18, 18, Mateus 18, 18, Jesus fala assim, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu, eu também vos digo, que se dois de vós, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito, por meu Pai que estás nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, olha para a pessoa do teu lado, olha para os olhos dela, e fala assim, eu e você, estamos aqui, reunidos, em nome de Jesus, portanto, Deus está aqui, amém? É o que a Bíblia está falando, é por isso que existe poder na comunhão dos santos, tem gente que pensa, mas o meu cristianismo, olha eu vou falar uma coisa, eu acredito em Jesus, eu não acredito na igreja, alguém já escutou isso? Eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, ah mas a igreja eu não amo, sabe o que essa pessoa está falando? Eu gosto de uma cabeça decapitada, eu não gosto do corpo, não faz sentido, você fala assim, eu só gosto da cabeça, então quer dizer, você quer uma cabeça fora de um corpo, Jesus, ele traz essa verdade, esse conceito, eu sou o cabeça, você é o corpo de Cristo, justamente para ele entender, olha, vocês precisam de mim, e eu realmente manifestarei a minha vontade, através de vocês, essa conexão do corpo com a cabeça, faz sentido? Então quando nós estamos reunidos, nós estamos honrando o corpo, nós reconhecemos o valor do corpo, e Deus fala assim, olha, o corpo para mim é tão importante, e ser importante para mim, deveria ser importante para você, a tal ponto que eu te faço uma promessa, quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu te garanto, eu estarei aí, agora é interessante que ele fala sobre esse conceito, no versículo 19, e no versículo 20, e ele fala isso logo na sequência, que ele está falando, o que você ligar no céu será ligado, o que você ligar no céu será desligado, desligado nos céus, será desligado aqui na terra, em outras palavras, ele está falando assim, olha, existe um poder em você ligar e desligar, já existe um poder por si só, agora esse poder é extremamente mais poderoso, potencializado, quando você começa a fazer isso, na comunhão dos santos, faz sentido? E aqui uma coisa interessante, é que Jesus fala assim, quem é que vai ligar e desligar? Se você for ver, ao longo dos dois textos que nós lemos, Jesus, ele deixa claro, em verdade, ele diz que tudo o que você ligar na terra, será ligado, ligar no céu, será ligado na terra, ele está falando assim, você que tem que ligar, você que tem que desligar, quantas vezes nós estamos falando, Jesus, me ajuda, e Jesus está falando assim, eu já te ajudei, você que tem que fazer alguma coisa a respeito disso, sabe o que eu estou falando? Muitas vezes a gente está falando assim, Jesus, eu preciso aqui de uma cura, sabe, isso a gente tem que entender, porque muitas vezes a questão da petição, existe oração de petição, isso é bíblico? Sim, é bíblico, mas também existe a oração de comando, e muitas vezes, nós brasileiros, sul-americanos, temos tanta influência, há séculos da igreja católica, o nosso paradigma já é católico, pré-reforma, e muitas vezes o que nós pensamos é, existe uma barreira entre eu e Deus, eu tenho que ir mediante, via um santo, via um intermediário, e é justamente isso que os reformadores foram contra, uma das diversas coisas que eles foram contra, foi justamente essa questão de, você não precisa de um intermediador, você tem acesso direto a Deus, e muitas vezes a gente não percebe, então, qual que é o nosso ranço católico, de paradigma católico, nós não vamos mais para a igreja católica, que se você for parar para pensar, o maior crescimento hoje da igreja evangélica, são de ex-católicos, e muitas vezes a gente consegue, a gente para de frequentar a igreja católica, frequenta uma igreja evangélica, só que o nosso paradigma continua o mesmo, então nós somos criados num pensamento, temos que fazer petição a um santo, temos que fazer uma petição a um intermediador, temos que escutar de Deus via um padre, ou via um intermediador, e sim, existe hierarquia na igreja, no testamentário, isso é verdade, mas existe acesso pleno que você tem ao coração do pai, e aqui a gente começa a falar assim, a única maneira que eu posso orar é fazer petição, e Jesus está falando assim, você não precisa fazer mais petição, eu já te dei autoridade, é só você vai lá e liga e desliga, é por isso que quando a gente começa a falar assim, vamos começar, quantas vezes eu lembro, a gente faz os treinamentos, as pessoas que estão aqui na frente, são pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos, e um dos treinamentos que nós fazemos, é como ministrar cura, cura física, e chega um determinado momento, tem um momento, onde você não precisa mais ficar pedindo, você tem que ordenar, você tem que chamar as coisas que não são como se elas fossem, como se fossem, sabe o que eu estou falando, que a palavra já deixa claro, você chama isso a existência, às vezes é uma coisa que é tão difícil para muitas pessoas, como que eu vou ordenar para esse ligamento ser restaurado, Jesus, por favor, toca no ligamento dele aqui, e restaura aqui o joelho dele, e Jesus está falando assim, não, eu já te dei autoridade, o que você ligar no céu, faz ser ligado na terra, faz sentido o que eu estou falando, é difícil a gente entender esse conceito, porque a gente tem uma mentalidade tão de, ah, eu preciso de um intermediador, eu não posso nada assim, a gente não pode nada sem Cristo, mas uma vez que nós somos, nós somos uma nova criatura, nós somos justificados, somos santos em Jesus, deixa eu te falar uma coisa, toda autoridade ele tem, ele repassou para nós, você tem autoridade, faz sentido? então aqui, Jesus está falando assim, tem coisa, você não precisa nem ficar pedindo para mim, é só você ligar e desligar, então o que é ligar e desligar? a primeira coisa que a gente tem que entender, é que Jesus, já nos deu, e transferiu, a autoridade, na grande comissão, ele falou assim, toda autoridade me foi dada, portanto, vá, ide, fazer de cintos, impõe as mãos sobre os infernos, eles serão curados, batizam no meu nome, eles serão salvos, expulse os demônios, ele já tem nos dado, toda autoridade, fala comigo, eu já tenho toda autoridade, amém? você crê nisso? a outra coisa é, que Jesus está falando sobre, ligar e desligar, é importante nós entendermos, que isso aqui, é uma linguagem legal, o que ele está falando aqui, se você for ver, na cultura judaica, no contexto de Jesus, ligar e desligar, pode ser traduzido como, permitir e proibir, esse termo, ligar e desligar, ou atar e desatar, tem algumas traduções, tem essa versão de, atar e desatar, esse termo, atar ou desatar, ou ligar e desligar, era algo que era muito comum, você escutar nos tribunais judeus, e o que eles falavam era, isso aqui é permitido, desata isso, isso aqui é proibido, vamos desligar isso, ou amarrar isso, ou atar isso, faz sentido, então Jesus pega, um termo, que tem a ver com a conotação legal, de legalidade, fala assim, o que você, debaixo da tua nova aliança, debaixo do teu direito, como cristão, debaixo do teu direito, como uma nova criatura, de acordo com o que é a tua constituição, que é a tua bíblia, que é a nova aliança, que é a graça, já fala acerca de você, o que você entender, da tua constituição, você vai lá então, liga e desliga, agora, por que que você contrata, um advogado, tem advogado aqui? Alguém tem advogado? Tá, levanta a moça, você é um advogado, você que é um advogado, por que você estudou, cinco anos, estudou para passar na UAB, para você realmente, se tornar um advogado, por que você fez isso? Porque você entendeu, existe aqui um chamado, talvez uma vocação, uma oportunidade, talvez, para eu defender pessoas, que não entendem, o que é do direito delas, não é verdade? É por isso que você é advogado, da mesma maneira, Jesus está falando assim, ó, eu sou o teu advogado, eu estou te falando, você pode ligar e desligar, eu falo para você, o que é do teu direito, o que não é do teu direito, deixa eu te falar, se você soubesse, de tudo o que é do teu direito, se você soubesse, minuciosamente, a constituição, aquilo que é do teu alcance, o que você pode, o que você não pode, o que é legal, o que não é ilegal, você não precisaria de um advogado, você precisa de um advogado, porque muitas vezes, você não sabe tudo, e essa pessoa vem para falar para você, ó, isso aqui você tem direito, deixa eu te falar, e se nós cristãos, soubéssemos, tudo aquilo que temos, como nosso direito, uma vez somos, novas criaturas em Cristo, Jesus está falando assim, ó, se você souber, eu estou te explicando aqui, mas deixa eu falar, se você entendeu aquilo que você tem, como uma vez que você é nova criatura em Jesus, você vai poder ligar e desligar, ligar e desligar, de acordo com, legalidade, fala comigo, legalidade, isso é muito, é importante, por quê? muitas pessoas estão vendo um ataque na vida deles, e estão falando assim, eu amarro esse ataque em nome de Jesus, você já escutou o que a gente fala isso? Está amarrado, você pode amarrar o que quiser, se você está dando legalidade para aquilo, você está só declarando palavras para o ar, faz sentido? Como que é legalidade para um ataque? É você dar brecha com o pecado presente, eu lembro uma vez que minha mãe contava uma história, falou assim, teve uma vez que eu estava expulsando o demônio de uma pessoa, ele estava manifestando, e daí eu pedi para uma outra pessoa que estava lá, vem aqui você, me ajuda, você já escutou histórias desse tipo? e a pessoa foi ajudar, e o demônio falou, quem é você? Você está em adultério e vai vir me expulsar? E eu lembro que quando começava, um demônio se manifestava, falou, Jesus eu me perdoo dos meus pecados, agora em nome de Jesus eu confesso, porque dá que o demônio olha para os meus olhos, começa a expor todas as minhas coisas aqui, quem já pensou isso? É, eu sei, é por isso, você fica preocupado quando tem uma manifestação demônica pública, não é porque você tem medo daquilo, é porque daqui a pouco você pensa, e se o cara virar para mim, e começar a falar minhas coisas, meu irmão ia falar assim, toma cuidado para você não dar legalidade, se não o demônio, você não tem autoridade sobre o demônio, meu Deus, eu tenho que andar na linha, eu tenho que andar em santificação, faz sentido o que eu estou falando gente, o que Jesus está falando? Se você sabe, quem você é em Cristo, se você sabe aquilo que está no teu direito, se você está limpo e coberto, e vestido com a justiça de Cristo, não a tua justiça, como é que nós vestimos a justiça de Cristo? quando nós aceitamos a graça, e andamos na santificação, andamos na santidade, quer dizer que você nunca vai pecar? Não, você peca, você confessa o teu pecado, você se arrepende, você se apropria do perdão de Cristo, e você segue, faz sentido? Quando você faz isso, ele não tem legalidade sobre a tua vida, então você tem a legalidade para ligar e desligar, porque você tem os teus direitos, da constituição da graça, na tua disposição, faz sentido? E aqui Jesus está falando assim, isso aqui é um termo legal, agora, deixa eu entrar no segundo ponto, porque é que nós devemos então, ligar e desligar? Abra comigo lá, em Efésios, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 11, bom, obviamente nós devemos ligar e desligar, porque, Jesus, já nos deu autoridade para fazer isso, e quando Jesus proíbe, enfermidade, opressão, morte, você pode ligar e desligar, de acordo com aquilo, contanto que você esteja, dentro, da tua legalidade, em outras palavras, não dando brecha, você pode tomar posse disso, antes de nós lermos, Efésios 6, 11, uma, eu vou só fazer aqui um parêntese, uma maneira bem simples, para você começar a discernir, como você tem que lidar com os ataques, que você sofre na tua vida, e todos nós sofremos ataques, e porque você está passando por um ataque, não quer dizer que você é menos santo, do que alguém que não está, isso nós somos suscetíveis a isso, você pode ter certeza, que toda a diversidade que vem, na tua direção, ela é de duas, uma, ou ela é fruto do mundo falido, em que nós vivemos, e você pode estar, andando em santidade, você vai passar por isso, porque você vive no mundo falido, assim como todos nós vivemos, e nós somos suscetíveis, a enfermidades, nós somos suscetíveis, a acidentes, desastres naturais, por conta da consequência, de pecados, que foram cometidos, desde lá do Éden, faz sentido? Então nós estamos colhendo, essas consequências, nós vivemos, e somos suscetíveis, porque estamos nesse mundo falido, não tem a ver, com a tua santidade, ou falta de santidade, então, todos os ataques, ou vem, porque você está, vivendo num mundo falido, ou, porque você está dando brecha, para o inimigo te atacar, o que seria brecha, para o inimigo te atacar? Você tem pecado, que ele fala assim, eu tenho legalidade na tua vida, não tem como, você querer, que eu venha abençoar, a tua família, se você não está, nem casado com essa pessoa, você está morando com essa, essa pessoa, você falou, ah, mas a gente já está, tanto tempo junto, é pecado, faz sentido? Isso é uma das coisas, mais comuns que existem, então, você, se você tapar as brechas, você sabe, que todo ataque, então, é consequência, desse mundo falido, que nós vivemos, e uma vez, que você sabe, que é consequência, do mundo falido, que nós vivemos, só nós cristãos, temos a segurança, que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que o amam, só nós sabemos, que isso aqui, pode ser revertido, para o bem, faz sentido? Um ateu, vai olhar e falar, isso aqui, ele não tem esperança, de como, que uma adversidade, que pode, atingir um cristão, ou não cristão, pode reverter por bem, nós sabemos, temos esperança, isso pode ser revertido, agora, por que, que nós temos, que ligar e desligar? Primeiro ponto, é porque, olha só o que diz, Efésios 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes, e autoridades, contra os dominadores, deste mundo de trevas, contra as forças, espirituais do mal, nas regiões celestiais, quando ele está falando aqui, sobre regiões celestiais, ele está falando sobre, o âmbito espiritual, então, o que ele está falando assim, vista a armadura de Deus, porque a tua guerra, não é uma guerra carnal, não é uma guerra física, a tua guerra, é espiritual, você não luta, contra pessoas, você, você, você não luta, contra exércitos humanos, você está lidando, com uma questão, que é espiritual, são potestades, são, ele está falando aqui, sobre forças, sobre forças dominadoras, agora, olha lá comigo, em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim, mesmo Paulo escreve, porque as armas, da nossa milícia, não são carnais, que ele está falando aqui, não é carnal de pecado, é carnal de físico, de terreno, não são carnais, mas sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, uma tradução diz, raciocínio humano, está falando aqui, sobre o quê? Pensamentos, ele está falando assim, e toda altivez, tem uma tradução que diz, arrogância, fala assim, as tuas armas, que não são físicas, são, na verdade, armas espirituais, elas são poderosas, para destruir, pensamentos, raciocínios, fortalezas, arrogância, que se levanta contra, o conhecimento de Deus, e levando o cativo, todo entendimento, fala comigo, todo entendimento, que passa pela minha mente, tem que se submeter, a verdade de Cristo, todo entendimento, olha só, todo entendimento, a obediência de Cristo, você está falando, obediência aqui é submissão, então aqui o que ele está falando é, sabe, a tua luta, não é contra carne, nem sangue, a tua luta, não é contra alguém físico, aqui na terra, você tem que entender, muitas vezes, tem pessoas que vão fazer mal para você, você tem que entender, você tem que amar aquela pessoa, você tem que entender, que ela está sendo usada, por um espírito por trás, faz sentido, às vezes você fala assim, não, isso aqui, quando você começa a ter esse entendimento, aí você consegue amar teu inimigo, você começa a ver, essa pessoa está sendo vítima, de uma manipulação demoníaca sobre ela, não é ela, Cristo morreu por mim, assim como morreu por ela, mas ela está sendo infelizmente, vítima do controle demoníaco, e aí você consegue amar seus inimigos, faz sentido, então aqui ele está falando assim, a tua luta, é contra, a tua luta, por conta da tua luta ser espiritual, eu te dou uma arma espiritual, que vai destruir o que? Mentalidades, em outras palavras, a tua maior guerra espiritual, vai começar na tua mente, tem gente, sim, a gente vive num lugar que, está perigoso, sim, o Brasil está perigoso hoje, tem muita violência, hoje infelizmente, esses últimos dias, o estado do Rio de Janeiro, está passando por uma situação, muito complicada com violência, é verdade, nós estamos passando por essa situação, nós não vamos negar isso, mas, não adianta, eu sei que você deve conhecer pessoas assim, se você for essa pessoa, não seja assim, aquela pessoa que acorda, já no pânico, sabe o que eu estou falando? é um pavor, será que é hoje, será que é hoje que eu vou ser assaltado? Você não vai, isso não faz bem para você, concorda comigo? E se você não começar a aprender a fazer guerra, você não vai conseguir derrubar esses pensamentos na tua mente, tem pessoas que tem pensamentos, vai dar ruim hoje, hoje alguma coisa vai dar errado, sabe o que eu estou falando? Não está conseguindo entender, você já tem armas, e essas armas, você tem que começar a atuar isso na tua mente, a tua mente passa por um ataque espiritual, e na tua mente você tem que começar a falar assim, não, 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 eu vou pegar todos esses pensamentos, eu vou pôr os cativos, a verdade de Cristo, qual que é a verdade de Cristo? Ele levou sobre si minhas enfermidades, qual que é a verdade de Cristo? Ele levou sobre si todas as minhas aflições, qual que é a verdade de Cristo? Ele é a minha justiça, nenhuma acusação pode ter espaço comigo, porque eu estou em Cristo, Cristo está em mim, faz sentido? Quando você pega esses pensamentos, você fala assim, é aí que você tem que fazer a guerra, é na tua mente, agora, por que você tem que saber ligar e desligar? Porque quando você tem essa arma, de ligar e desligar essas chaves, você liga de acordo com as verdades de Cristo, na tua mente, tem gente que fica pensando, ora por mim, porque eu estou com problemas, eu estou com os ataques na mente, ora você, eu acredito, e nós temos aqui o Ministério de Cura e Libertação, existe espaço para isso, isso é bíblico, tem gente que não acredita, mas é bem claro, sabe, Cristo já levou sobre si, sobre a cruz, sobre tudo, a maldição hereditária, ela levou tudo aquilo na cruz, só que nós temos que tomar posse disso, muitas vezes nós temos que tomar posse, é você renunciando às coisas passadas, e você pondo então, em prática, a graça de Cristo, e passando na tua linha hereditária, faz sentido o que eu estou falando gente? Agora, uma coisa é você entender isso, a outra coisa é você não ter nem, o desenvolvimento, para você fazer a guerra, e você ficar refém das pessoas, ora por mim, ora por mim, sabe, eu lembro quando, quando, é, a semana passada, nós estávamos, a Júnia, a gente foi para a fazenda, a farm do Dunamis, e entra, meu filho de um ano e sete meses, estava andando para lá e para cá, e, e ele estava correndo, e ele tropeçou, ele estava cheio de jovens lá, ele tropeçou e caiu, e, e quando ele caiu no chão, três meninas, obviamente, porque mulher faz esse tipo de coisa, ai meu Deus, meu Deus, eu falei, calma, deixa ele, ele levanta sozinho, porque eu não quero criar um menino frouxo, não é verdade, se toda hora que ele bate a cabeça, a casa inteira, para para socorrer, que tipo de homem vai ser, faz sentido, se toda hora que você tem um demônio, o ministério de libertação tem que correr para a tua casa, que tipo de cristão você vai ser, tem momentos que Deus fala assim, não, você tem autoridade, você vai lá e você ora, faz sentido o que eu estou falando, eu lembro o Dr. Fletcher, meu pai espiritual, ele vem para ministrar na Montessão em novembro, mas ele me contava uma história, ele falava assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, isso há trinta e poucos anos atrás, eu estava começando a igreja, e teve uma pessoa que começou a vir para a igreja, ela me ligou, no meio da madrugada, três horas da manhã, uma senhora, uma mulher, pastor, corre aqui, meu marido está endemoniando, não desculpa, era o homem ligando, minha esposa está manifestando demônio, está quebrando a casa inteira, três horas da manhã é isso, ele falou assim, agora, agora eu não consigo fazer nada, me ajuda, eu estou em apuros, e ele falou, está bom, vamos lá, ele mal e mal pôs a roupa dele, ainda estava acordando, chegou na casa, falou que finalmente, o homem tinha conseguido pôr a mulher em uma cadeira, ela estava lá, endemoniando, lá, berrando, e daí ele pensou, eu vou orar, ele estava quase acordando ainda, ainda estava meio que sonado, ele foi orar, e a mulher, ele falou assim, em nome de Jesus, e a mulher fez assim, cuspiu no olho dele, ele falou que ele ficou com tanta raiva, que ele falou assim, em nome de Jesus, pá, sai dela, deu um tapa, ela foi liberta, agora, ele falava assim, nunca deu um tapa, e liberte ninguém com tapa, isso não seria a atitude de Cristo, mas ele falou assim, só que eu aprendi uma lição, ele falou assim, um, nunca dê tapa em ninguém, dois, ele falou assim, tem certas coisas, sabe, tipo, tem certas coisas, depois a gente lida com isso, ele falou assim, duas semanas depois, alguém ligou para ele, no meio da madrugada, pastor, meu filho está endemoniado, está quebrando tudo aqui em casa, na madrugada, ele falou assim, quanto tempo ele está assim? Há quatro anos, pastor, eu não aguento mais, ele falou assim, tá bom, leva ele para a igreja, porque se ele está aí há quatro anos, se aguenta mais uma noite, eu tenho que dormir, depois eu vou lá e oro por ele, sabe, tem gente que nunca desenvolveu, há quatro anos está com isso, você nunca desenvolveu a sua autoridade espiritual, para lidar e botar paz dentro do teu lar? Faz sentido? Jesus está falando assim, eu já te dei as chaves, vai lá você, liga e desliga, sabe o que eu estou falando? Existe espaço para o ministério de cura e libertação? Existe, mas existe também o processo onde nós nos desenvolvemos, nós temos autoridade, nós somos santos, e nós temos aí essa autoridade e poder para tomarmos posse disso, agora, outra coisa, por que nós estamos, então, por que nós temos que ligar e desligar? Porque isso nos prepara, e é a maneira como nós fazemos guerra, a outra maneira, a outra razão, é porque isso nos prepara, para reinar na eternidade, você sabia que você vai reinar com Jesus na eternidade? E quando você estiver reinando com Jesus na eternidade, você vai estar ligando e desligando, e olha só o que está acontecendo aqui, eu queria que você abrisse em Salmo 105, Salmo 105, versículo 17, o salmista diz algo muito forte, ele fala assim, sobre, ele explica aqui, fala sobre José, ele falou assim, mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, ele está descrevendo aqui, José, você conhece a história de José, foi vendido por Egito, depois se tornou governador de Egito, José cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, então, aí ele está falando assim, existe esse homem, existiu esse homem chamado José, e eles pegaram José, fizeram ele um escravo, eles puseram grilhões no seu calcanhar, grilhões de ferro, prenderam ele com ferro, ele foi um prisioneiro, ele estava em um calabouço, em uma cova, prisioneiro, mas olha só o versículo 19, até o tempo em que chegou a sua palavra, fala comigo, até o cumprimento, das promessas de Deus, aqui está falando sobre um tempo, em que chegou a sua palavra, então, em outras palavras, você precisa ter entendimento, que existem tempos e estações, para tudo que nós passamos na vida, teve uma provação aqui na vida de José, e José foi provado, ele foi jogado em uma cova, até o tempo, em que a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, sabe, às vezes você está passando por um vale, você está passando por um deserto, você talvez até venha estar se sentindo, eu estou dentro de uma cova, mas eu quero te encorajar hoje, não faça da cova o teu lar, sabe, eu escutei já uma pastora falar assim, não é para você decorar a tua cova, não memorizar, decorar, que nem um arquiteto decora, você vai falar, estou aqui no meu deserto, vamos botar aqui um sofazinho, pendurar aqui um quadro, aqui na minha cadeia, você está de passagem aí, faz sentido o que eu estou falando? Existem tempos e estações? Existem, mas você está de passagem, agora, olha só que interessante, última frase do versículo 18, 19, a palavra do Senhor o provou, em outras palavras, a palavra de Deus o purificou, aquele processo que ele passou na cova, com a promessa de Deus, era a única coisa que ele tinha, Deus me deu uma palavra, uma promessa, aquilo estava purificando, o seu caráter, o que quer dizer isso? Muitas vezes você vai passar por algumas covas, você vai passar por alguns desertos, e se não for porque você está dando brecha, é porque Deus pode usar as covas da tua vida, para te purificar, te preparar para aquilo que Ele te prometeu, faz sentido? E você não precisa, na verdade você não deve, desperdiçar os seus desertos, tem gente que desperdiça o deserto, chorando, e nunca se desenvolvendo, porque não quer guerrear, e porque não sabe que as chaves que Deus já te deu, e não sabe a ferramenta que Deus te deu, então você não liga, você não desliga, e você entrou um infantil, e você sai infantil, faz sentido? E Deus quer nos levar para a maturidade, quantos querem chegar à maturidade em Cristo? Olha só o que está falando assim, existem estações, mas existe o tempo de sair da prova, como que você vai saber o teu tempo? Mesmo na prova, continua ligando, continua desligando, Deus a tua promessa, eu ligo a tua promessa na minha vida, pai a tua promessa é isso, eu desligo essas coisas, que vão contra o despropósito na minha vida, você vai declarando, ah Deus, mas eu não estou dando brecha, então você tem legalidade, para continuar ligando e desligando, e se porventura, você continuar na cova por um tempo, entenda, isso está te purificando, está te preparando, porque um dia você vai estar aprovado, para reinar na eternidade com Deus, faz sentido? Olha só esse outro trecho, eu queria que você abrisse aí comigo, ah na verdade, antes de nós entrarmos em Daniel, uma coisa que eu tenho entendido é, aquilo que vai te levar de, de algo simplesmente muito bom, para o excelente de Deus, é a maneira como você lida com as suas provações, todos nós temos provações, mas a maneira como você reage às suas provações, é o fator diferencial, que vai determinar, se você vai ficar no bom, ou no melhor de Deus, faz sentido? Tem gente que está contente, eu quero só o bom, tudo bem, eu não sou assim, quem que é o melhor de Deus? Sabe, eu quero só minha salvação garantida, e minha cadeira cativa, se você é assim, e você quer botar a sua vida em piloto automático, aqui na terra, você vai embora, ninguém vai sentir a sua falta mesmo, viva desse jeito, agora se você realmente fala assim, Deus eu quero viver o teu melhor, eu quero cumprir o teu propósito aqui, eu não quero viver só salvo, que nem lá em 2 Timóteo 1 diz, que é o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, eu quero viver salvo, e eu quero viver chamado, faz sentido o que eu estou falando? Então, para você viver realmente, o melhor de Deus, é a maneira como você reage às provações, veja só como Davi reagiu com Golias, é interessante que todo o povo de Israel, estava olhando Golias, eles estavam com medo de Golias, você lembra dessa história? Qual que foi a indignação de Davi? A indignação de Davi foi, quem é este incircunciso, que se levanta contra o exército de Deus vivo? Você lembra disso? Agora, eu sempre questionei, porquê ele vai falar incircunciso? Será que ele está simplesmente xingando ele? Se você for parar para pensar, o que seria a circuncisão, no dia de Davi? Isso é pré-graça, era o sinal físico, da promessa de Deus, com Abraão, você lembra disso? Abraão, eu vou levantar de você, a minha nação escolhida, Israel, e para eu saber que eles são Israel, eu quero que você faça um ato físico, eu quero a circuncisão de todos os homens, então o que Davi fala? Quem é esse incircunciso? O que Davi está falando? Quem que é esse homem, que está fora da promessa? Quem que é esse imigrante ilegal, vindo aqui afrontar o nosso reino? Entendeu? Qual que é a mentalidade de Davi? A mentalidade de Davi é, se vocês querem se apegar a circunstâncias, que eles são mais do que nós, que o guerreiro dele é mais forte que o nosso guerreiro, você fica aí nessa circunstância, eu vou me apegar na promessa, e diante da promessa, eu vou chamar a existência, aquilo que é verdade no céu, para se manifestar aqui na terra, quem que é esse incircunciso? Eu não aceito essa ilegalidade, sabe que tem que ter, às vezes tem que ter um espírito de Davi, começando a ser gerado dentro de nós, tem certas golias, que estão se levantando na tua vida, que você tem que começar, quem que é esse incircunciso, aqui dentro da minha casa, isso aqui está fora da promessa, eu já tenho a promessa de Deus, a promessa de Deus é, eu vou abençoar Israel, Israel vai ter uma terra, uma terra que manda leite e mel, você lembra das promessas de Deus? E nós, debaixo dessa mesma promessa, hoje com uma igreja neotestamentária, você tem que começar a falar assim, eu não aceito esses golias, vindo, afrontando, porque eles estão na ilegalidade, eles estão operando ilegais, faz sentido? então eu vou usar o termo legal, que Jesus me deu, eu ato, eu desato, eu ligo, eu desligo, quem que é você? Eu vou desligar isso agora, faz sentido o que eu estou falando? Então Davi, ele age, de acordo com esse, esse pensamento, eu, isso aí é um pensamento de rei, Daniel 2, 10, abre lá comigo, Daniel 10, versículo 2, vocês estão bem? Quem está sendo abençoado aí? Amém? Vocês estão muito quietos hoje, o pessoal das 8, tinha acabado de acordar, estava fazendo mais barulho, Daniel 10, versículo 2, diz assim, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, por três semanas completas, porquê que Daniel está triste, por 21 dias? Fala comigo, jejum, quem que está um pouquinho triste, por causa do jejum? Eu confesso, eu fico pensando, caramba, hoje é domingo, era para eu comer aquela carne, mas não vou comer, porque eu estou em jejum, Daniel estava passando a mesma coisa, ele fala aqui assim, manjar desejável, eu não comi, por isso que ele está triste, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungir com um guento, até que se cumpriram os 21 dias, as três semanas, então, Daniel está jejuando, faz 21 dias, ele está orando, ele está se privando de comer coisas boas, e assim como, isso eu creio que todos nós aqui, podemos nos identificar com o Daniel, naquele momento, ele está triste, é natural, o corpo dele está triste, inclusive, deixa eu falar, eu vou fazer um parênteses, que eu fiz no culto das 8 horas, eu estou conversando com uma pessoa, e falo assim, nossa, eu estou tão bem nesse jejum, não sinto nada de diferente, eu estou correndo, estou malhando, estou com as minhas atividades normais, eu falo, então meu irmão, você tem que fazer alguma coisa diferente, em ter o jejum, porque você está muito confortável, tá bom? Então, se alguém perguntar, você está bem no jejum? Eu falo assim, estou indo lá, mais ou menos, porque o ideal, você tem que sentir alguma coisa, senão não faz efeito, versículo 12, pula para o 12, é necessário que você entenda, que Daniel está em jejum, versículo 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste teu coração, a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, então, você tem que entender uma coisa, Daniel, ele está em oração, ele está em jejum, e aparece um anjo para ele, alguns falam que foi Jesus, mas a gente sabe que não é Jesus isso, esse anjo, porquê que não é Jesus? Porque olha só o versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, se pôs de fronte de mim, 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, então o que ele está falando? Como que seria Jesus, se o príncipe da Pérsia, consegue resistir Jesus? Obviamente não é Jesus, porque Jesus, ele não seria, Jesus derrotaria esse príncipe da Pérsia, mas é um anjo, e esse anjo, ele está com a resposta, das orações de Daniel, ele já foi, ele foi despachado o primeiro dia, quando Daniel fez a oração dele, o jejum dele, no primeiro dia, o anjo falou assim, desde o primeiro dia, eu já fui despachado, os céus me deram ordem, está ligado aqui nos céus, vai lá e liga na terra anjo, e o anjo saiu com a resposta, quando ele está chegando perto de Daniel, para entregar a resposta, o príncipe da Pérsia, que é a região onde Daniel estava, hoje é o Irã, é uma potestade, que está naquela região, ele bloqueou a resposta, eu só consegui, transpor o bloqueio dele, para chegar para você com a resposta, quando o céu falou, calma aí, Daniel já ligou no céu, nós temos que ligar na terra, se o anjo está parado lá no bloqueio, daquele demônio da Pérsia, Miguel, você que é o arcanjo guerreiro, você vai lá e abre caminho, para ele entrar, e só foi quando Miguel, abre caminho, que o anjo consegue chegar, com a mensagem para Daniel, faz sentido? Obviamente não era Jesus, porque, como que Miguel consegue então, ser superior do que Jesus? Impossível ser Jesus, então nesse sentido aqui, ele está explicando algo aqui para nós, ele está falando assim, muitas vezes, a resposta que você já precisa, você está em jejum, você está clamando, já, já foi efetuada, só que para chegar a resposta até você, tem resistência, e por isso você tem que continuar ligando, ligando, desligando, ligando, desligando, faz sentido o que eu estou falando? é por isso que é necessário, você permanecer em oração, ah, eu já orei uma vez, continua orando mais, faz sentido? Certo, circunstâncias na tua vida, que você vai ter que ficar orando, 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 e você permanece, eu estou em uma situação aqui, que eu estou orando já faz uns 10 anos, eu não estou tentando a resposta, mas eu não sei, aonde está parado lá a resposta, mas eu estou orando, em algum momento, vai desbloquear, e ele vai chegar para mim, faz sentido o que eu estou falando? É assim que aconteceu com o Daniel, se aconteceu com o Daniel, porque não aconteceria comigo, ou com você? e aqui olha só que interessante, abre lá comigo, se você for ver, eu queria que você abrisse, não, na verdade, permanece onde você está, deixa eu só falar, deixa eu só falar uma coisa, Jesus não vai morrer na cruz de novo por você, certo? Quando você entende que é só uma vez que ele vai morrer por você, em uma vez ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, em uma vez que ele morreu, ele pagou tudo aquilo que você tinha que ter, então por que eu não estou experimentando a plenitude daquilo que ele tem para mim? De duas a uma, ou porque você tem que fechar alguma brecha, ou porque você tem que começar a ligar e desligar certas coisas na tua vida, e isso através de oração e permanecendo em oração, faz sentido? Agora, eu quero terminar com esse terceiro ponto, como, ou melhor, como e o que é que eu devo ligar e desligar, eu vou, antes de nós fazermos uma oração final, para nós fazermos, nós vamos desligar e ligar as coisas, eu queria que você acompanhasse comigo aí, anota o que eu vou falar, que eu vou falar bem rápido, porque o nosso tempo já estourou, mas, nós temos que desligar, pessoas do engano, e das cadeias demoníacas, tem alguns de vocês que tem alguns familiares, que você fala assim, não é possível que ele não está enxergando isso, quem está numa situação dessa? eu estou, tem algum familiar que fala, cara, não é possível que você não está enxergando, há um ano atrás, eu estava com você na presença de Deus, e agora, olha só onde você está, não é possível, você tem que fazer o quê? Você tem que começar a desligar a força demoníaca sobre essa pessoa, olha só, Lucas 13,16, só escuta, e não convinha soltar desta prisão, isso aqui é Jesus falando, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, essa aqui já era a filha de Abraão, a qual há 18 anos, satanás mantinha presa, tem gente que está preso, que é filho de Deus, você tem que começar a desatar as cadeias, faz sentido, a força demoníaca que estão prendendo pessoas, vai e desata no Espírito, você pode ir lá orar, sim, nós vamos orar sim, só que, tem coisas que você já pode começar a fazer, eu já começo a liberar agora, em nome de Jesus, faz sentido o que eu estou falando? deixa Deus falar com você, olha só, nós temos que desligar pessoas, das gás, da doença, da enfermidade, e da dor, Marcos 7,35, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, a língua da pessoa estava presa, e passou a falar perfeitamente, Jesus desligou, olha, eu desligo agora, eu desato a tua língua, está presa agora, você não vai ficar sujeito, a esse espírito de enfermidade, faz sentido? olha só, Salmo 116,16, Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me, das minhas correntes, tem pessoas que estão presas, a gente precisa desligar, tem que desatar essas pessoas, amém? olha lá, o que nós temos que ligar, nós temos que ligar, o poder de Deus, que atua em mim, para fazer a sua obra, Efésios 3,20 diz, aquele que é capaz de fazer, infinitamente mais, do que tudo o que pedimos, ou pensamos de acordo, fala comigo, de acordo, com o poder de Deus, que atua em mim, de acordo com o poder, que você já tem dentro de você, você tem que começar a ligar e desligar, Deus, o teu poder tem que começar, eu ligo o teu poder nessa situação, eu ligo o teu poder na minha família, eu ligo o teu poder agora nos meus estudos, faz sentido? que nós temos que desligar, nós temos que desligar pessoas, em nós mesmos do pecado, o jejum, Isaías 58,6, o jejum que eu desejo, não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdades oprimidos, e romper todo o jugo, olha só, Apocalipse 1,5, Ele nos ama e nos libertou, dos nossos pecados, por meio do seu sangue, nós temos que ligar, olha só o que nós temos que ligar, o inundar, do Espírito Santo de Deus, que está no meu Espírito, para minha mente, para minha vontade, minhas emoções, e até o meu corpo físico, Jesus falava assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, tem coisas que você está sentindo, que não está no teu Espírito, está na tua alma, e você está carregando o Espírito Santo, dentro de você, no teu Espírito, você tem que começar, eu ligo o Espírito Santo, para começar a permear, a minha alma, o meu Espírito, está vivendo uma verdade, a minha alma, está numa outra realidade, mas agora, a verdade do meu Espírito, começa a permear, os meus desejos, as minhas emoções, meus pensamentos, até o meu corpo físico, faz sentido? Você tem que começar a ligar, o Espírito Santo, que está no teu Espírito, para todo o teu ser completo, olha só, você precisa ligar, anjos, para executarem o trabalho, do seu ministério, para a sua proteção, e para a sua guerra, eu oro toda manhã, anjos, anjos em volta do meu filho, anjos em volta da minha esposa, anjos em volta da minha mãe, em nome de Jesus, anjos em volta, todas as suas propriedades, agora, o sangue de Cristo, eu declaro, anjos guerreiros, na minha frente, eu estou chegando para uma igreja, eu estou mandando os anjos, não na minha frente, eu estou no avião, para pousar, eu já estou enviando anjos, pai, libera os anjos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera os anjos agora, anjos de cura, anjos de guerra, anjos ministradores, vá à minha frente, porque eles estão à tua frente, para fazer a obra do ministério, eu estou, eu estou, eu estou dormindo no hotel, antes de eu, eu deitar lá, eu já orei por aquele hotel, em nome de Jesus, eu declaro o sangue de Cristo, do teto até o chão, em todos os cantos, toda a roupa de cama, desse hotel, agora, em nome de Jesus, todo o pecado, todo o lixo espiritual, que aconteceu aqui dentro, em nome de Jesus, eu peço agora, que os teus anjos, dê ordem aos teus anjos, Deus, para que eles venham, recolham e levem para o lugar, que o Senhor determinar, faz sentido, os anjos estão para nos servir, para o cumprimento, do propósito de Deus, em nossas vidas, olha só, você precisa começar a desligar, pessoas da escravidão, da dívida, Mateus 8, 27, o Senhor daquele servo, teve compaixão dele, e cancelou a dívida, e o deixou ir, às vezes é algo mais espiritual, do que você imagina, você precisa começar a desligar, as feridas, deixadas pelos traumas da vida, Salmo 147, 3, só Ele cura os de coração quebrantado, e cuida das suas feridas, tem pessoas que já passaram por trauma, sobreviveram, só carregam feridas, começa a desligar o poder das feridas, sobre as suas almas, faz sentido gente? A fidelidade, a nós mesmos, você começa a falar, Deus, falta amor, falta fidelidade dentro de mim, olha só o que o provérbio 3, 3 diz, que o amor e a fidelidade, jamais o abandonem, prenda-os, prenda quem? prenda o amor e a fidelidade, ao redor do seu pescoço, escreva-os, na tábua do seu coração, Deus, em nome de Deus, eu ligo mais amor dentro de mim, mais fidelidade, faz sentido, fica de pé onde você está, a gente vai ligar e desligar, algumas coisas no Espírito hoje, ou com a fidelidade, o que você está, a gente vai ligar e desligar, O que é isso?